Música Devemos multiplicar boas virtudes e respeitar o próximo é uma delas. O produto dessa multiplicação vai fazer você uma pessoa de bem. Nós devemos diminuir as críticas sobre as pessoas e a cada dia respeitar mais ao próximo. É preciso respeitar o meio ambiente, o planeta, as pessoas. Para isso devemos multiplicar nosso amor, nosso carinho e nossa compreensão. Para sermos pessoas boas e com bom caráter, devemos multiplicar o nosso respeito. Vamos dividir nosso carinho e respeito com as pessoas para que sejamos respeitados. Devemos multiplicar nossa generosidade, respeitar o próximo e dividir nossas alegrias com nossos amigos. Temos que diminuir nossa resistência e aprender a respeitar. Multiplicando o respeito, todo mundo tem que ser direito. Vamos colaborar para que isso seja possível? A gente precisa multiplicar o respeito e dividir entre todas as pessoas, para que todos se respeitem e se amem. Seja feliz, seja feliz, respeitando seus amigos. Seja feliz, seja feliz, respeitando seus amigos. O nosso mundo exige respeito. Se não respeitamos os outros, nós não seremos respeitados como queremos. Então, vamos multiplicar o nosso respeito e mostrar aos outros que somos educados. Não podemos cumprir as pessoas que estão diferentes de nós, mas sim respeitá-las, pois é respeitando as pessoas que se é respeitado. Você respeitar as pessoas poderá multiplicar as chances de você ser respeitado. A divisão é uma questão de amizade e respeito, pois dividindo estamos respeitando, respeitando estamos compartilhando. Vamos multiplicar, considerando as minhas e amizades e sempre respeitando o próximo. Devemos multiplicar o nosso respeito pelas pessoas, para que todos nós convivemos em harmonia, amor e felicidade. Devemos dividir o respeito com outras pessoas. Devemos adicionar o respeito em nossas vidas. Essa é uma boa conta a se fazer, não é mesmo? Nós dependemos do respeito, então vamos multiplicá-lo em todo lugar. Pois quando você respeitar, consegue muitos amigos, muito legal é ter amigos que te respeitam bastante. Para receber respeito, preciso multiplicar meu carinho e respeitar a todas as pessoas que conheço e que irei conhecer. Respeitar é um ato múltiplo para conquistar amizades, se botar do dente o dia a dia. Por isso, o respeito deve ser multiplicado cada vez mais. Todos nós devemos multiplicar o respeito perante nossos colegas, professores, familiares e amigos. Se ajudamos a respeitarmos uns aos outros, as nossas amizades vão se multiplicar. Todos nós devemos respeitar as outras e devemos aprender a dividir o que temos. Ninguém vive sem amigos. Precisamos multiplicar as nossas amizades, respeitando a opinião de cada um. Multiplicando o amor e a boa convivência, teremos como resultado o respeito. Se diminuímos a forte educação e resolvemos a respeitade mental, o mundo mais tarde devemos saber. Você vai ver. Devemos respeitar o meu ambiente, respeitar a pessoa, adicionar mais vontade, a atenção e a compreensão. É assim que conseguiremos ser feliz, sem guerra, sem preconceito e tudo mais. Devemos respeitar os aos outros e cada vez mais multiplicar essa virtude do caráter que eles estão. Devemos respeitar os aos outros e uma forma de vocês terem esse respeito. É dividir com os mais necessários. Se você multiplicar essas boas ações, todos poderão respeitar. Devemos multiplicar nosso respeito pelas pessoas no mínimo por sempre. Para que possam respeitar amor e respeito, preciso adicionar. Devemos multiplicar o respeito, não só em casa, mas em todos os lugares e com todas as pessoas. Em todas as situações de nossa vida, temos que respeitar para poder multiplicar o caráter, o amor e a compreensão para com os outros. Essa música nós fizemos para promover a paz. Então, cante com a gente. Seja feliz, seja feliz. Respeitando seus amigos. Seja feliz, seja feliz. Respeitando seus amigos. 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 Legenda por Sônia Ruberti